Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Rei Momo, Charles Bueira, a rainha Fernanda Bastos, princesa Camila Guedes e a outra princesa Letícia Silva! Vamos chegar na rainha aqui, Camila! O nosso carnaval aqui promete um grande carnaval aqui em Tapes! Um show já de... tanto na organização como de público e tu já conseguiu sentir isso na chegada de vocês aqui? Senti! Já fui daqui, já participei há 20 anos atrás, fui rainha aqui, tô aqui de novo! Pra mim é uma emoção estar aqui! E qual é a diferença básica, assim, do carnaval de rua de Arambaré pro de Tapes, já que tu é daqui? Eu acho que aqui tem desfile, né? A desfile, o concurso, a disputa entre escolas, é isso? Isso, concurso, né? E o carnaval de Arambaré tá animado também esse ano? Tá, muita gente! Vamos chegar aqui no Rei Momo, daí Charles? Como é que é a missão de conduzir essa corte aí com essas belas meninas? É uma grande responsabilidade? É uma responsabilidade muito grande e é uma maravilha também conviver com elas, porque não tem coisa melhor do que ser Rei Momo de uma corte, é o meu segundo ano já com elas, não com elas, porque no outro ano passado eu fui Rei Momo e esse ano foi com elas, é uma experiência muito boa, então, pra mim é sem palavras!